Ao caminhar pelo campus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná em Pato Branco é comum avistar pequenas abelhas sem ferrão em diversos locais todas em busca de um novo lar e se instalando em lugares surpreendentes. Com o desmatamento, com o avanço da habitação, da expansão das cidades as abelhas têm perdido os locais nativos de morada, florestas principalmente. Então o que acontece? Esse projeto vai reintroduzir as espécies que estavam em declínio, em quantidade e andando pelo campus a gente percebe que elas estão morando onde essas abelhas? Elas estão morando hoje em muros, estão morando em telhados e em locais onde naturalmente não seria possível a vida, a proliferação desse tipo de vida de abelha. Com o objetivo de ensinar a comunidade a construir ninhos iscas para as abelhas sem ferrão em suas residências o projeto de extensão Amigos das Abelhas Sem Ferrão da UTFPR em Pato Branco organizou uma atividade. Durante o evento, os participantes aprenderam sobre a relevância das abelhas na natureza e receberam orientações sobre o que fazer ao se deparar com enxames. Algumas pessoas, por não ter esse conhecimento, acabam pegando colônias na natureza e exterminando porque pensam que são mosquitos, que são vespas, moscas ou formigas. E o nosso objetivo é mostrar que nem todos esses insetos possuem ferrão. E a ideia é de que, aumentando o conhecimento de qual é a forma dessas abelhas, quais são as cores, as pessoas possam ver essas abelhas, esses animais mais amistosos. O Paraná abriga cerca de 30 espécies de abelhas sem ferrão, algumas das quais foram apresentadas durante a atividade. As abelhas estavam dispostas em caixas didáticas que permitiram uma observação minuciosa da vida dentro das colmeias, incluindo a estrutura dos ninhos, os potes de mel e pólen, além das abelhas rainhas. Esse conhecimento é fundamental sobre essas pequenas criaturas que desempenham um papel vital na natureza. Além da abelha produzir o mel, produzir o própolis, as abelhas são importantes na polinização. O que acontece? Elas fazem o processo de reprodução das espécies, das plantas, e transformam essas plantas, os frutos e as sementes, em alimentos para outros animais. Então as abelhas são muito importantes por causa que elas mantêm a biodiversidade no planeta. Para contribuir com a preservação das abelhas, você pode optar por criá-las em casa, mas é necessário seguir alguns cuidados específicos. É preciso ter uma caixa adequada, com uma espessura adequada, para que elas resistam tanto no inverno quanto no verão. É preciso colocá-las num lugar onde tenha uma insolação também não muito forte. Elas não podem ficar direto no sol, mas elas também não podem ficar totalmente sem sol. E elas não podem ficar muito tempo no frio, na chuva. Então tem que ser um lugar escolhido para que elas possam sobreviver. O projeto de extensão Amigos das Abelhas Sem Ferrão não apenas dissemina conhecimentos para a comunidade, mas também proporciona aos estudantes envolvidos uma compreensão mais profunda sobre a importância do desenvolvimento sustentável. Uma experiência bem interessante, porque dá um ponto de vista diferente para a gente das questões abordadas no curso aqui da Universidade. Então, às vezes, questões ambientais que a gente não veria aqui estão sendo abordadas no projeto de extensão e são bastante importantes para a nossa formação. Então, vamos lá. Então... Obrigado.